Hoje você vai aprender a como alterar a foto de perfil do Discord. Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like. Se até o término do vídeo você tiver ficado com alguma dúvida, não hesite de deixar a sua pergunta no campo dos comentários. Bom pessoal, vamos estar abrindo o aplicativo do Discord. Agora vamos estar vindo aqui no canto superior do lado direito, nessa última opção. Vamos estar selecionando o perfil, depois vamos ouvir aqui em Edit Profile. Clicar aqui no lapisinho, depois em mudar avatar. Agora basta escolher a imagem que você deseja estar adicionando. Agora basta escolher a imagem que você deseja alterar. A foto de perfil foi alterada com sucesso. Esse foi o vídeo de tutorial, um vídeo bem rápido, porém muito eficiente. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não tiver gostado, deixe o seu dislike e até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau. Tchau.